E olha, a polícia militar localizou os dois adolescentes suspeitos de terem assaltado uma joalheria em um shopping Aracatuba. Os menores estavam escondidos em um rancho num condomínio às margens do rio Tietê, entre Aracatuba e Santo Antônio do Aracanguá. Olha, de acordo com os policiais, os dois confessaram o crime. Eles foram levados para o plantão policial, prestaram depoimento e foram liberados, já que ainda não há mandado de prisão contra eles. O crime aconteceu na semana passada. Os dois menores levaram mais de 25 mil reais em produtos da joalheria. Nas imagens do circuito de segurança, dá para ver o momento em que a dupla chega ao shopping. Eles disfarçam um pouco perto de um quiosque e logo depois entram na joalheria. Eles fizeram um cliente e a dona reféns. A ação é rápida. Os bandidos fogem correndo com uma mochila. Os criminosos saem do shopping pulando o alambrado do estacionamento. Os criminosos saem do shopping pulando o alambrado 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 do shopping pulando o alambrado